A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. As máscaras sociais que a gente coloca, né, que a gente... Então, tipo assim, a gente meio que esconde que tem déficit de atenção, a gente meio que finge que tá entendendo determinada coisa, mas o macaquinho tá batendo o prato na tua cabeça, assim... Personagem inautêntico. Personagem inautêntico? É o que eu chamo. Isso tem o conceito de um livro. É um livro sobre autossabotagem. O nome tem autossabotagem, mas não sei... É alguma coisa da autossabotagem. Ele fala sobre o personagem inautêntico. E tem tudo a ver com TDAH. O personagem inautêntico é alguém que veste uma máscara, uma carapuça, pra tentar se adaptar. E aí, você tem dois tipos de eus possíveis. Tem o eu forte e o eu fraco, que são personagens inautênticos, máscaras de inautenticidade, que vai mascarar uma fraqueza sua, pra você parecer diferente. Aceitável. Por exemplo, o eu fraco. O eu fraco são pessoas que se posicionam inferiormente aos outros, sempre, porque assim, ela pode ter um benefício de ter uma empatia da pessoa. Você se faz de burrinho, você não entendeu, por exemplo, assim, a palavra epilepsia. Você tem problema de pronunciar epilepsia? Você sabe? Fala aí epilepsia. Epilepsia. Beleza. Tem pessoas que tão conversando, e aí você tá numa roda de amigos, e a pessoa veste o personagem inautêntico. Ah, tem aquele transtorno, como é que é mesmo? Tipo assim, você passa a bola pra que a pessoa te corrija. Brother, você sabe falar epilepsia, caralho? Você não precisa ficar mentindo. Então, você finge de burro, finge de tolo, finge de inferior, força uma baixa autoestima, pra você tentar buscar uma simpatia do outro. Um ganho secundário. Um ganho secundário. O personagem forte é justamente o Gavola. É aquele cara que, tipo assim, pô, velho, eu joguei ontem lá no clube da faculdade, marquei três gols, e o cara fala, porra, semana passada eu marquei seis. Foi um de bicicleta, outro de voleio, outro de com orelha, assim, ó. Entendeu? Porra, velho, pra que isso? É tudo mentira. Não é o mentiroso compulsivo, o mitomaníaco. Tô falando da pessoa que veste carapuças, pô, o cara finge que sabe uma parada. Entendeu? Você vai conversar sobre um assunto com a pessoa, a pessoa não sabe sobre o assunto, mas pra não ficar deslocada, ela cria, cria teorema sobre aquele assunto e coloca na mesa. Só que o cara, literalmente, cara, você tá, tipo assim, a pessoa fica até constrangida de te corrigir, porque tá vendo que você tá mentindo, que você tá inventando um monte de coisa ali. Então, o eu forte, o eu fraco, você não atinge o objetivo que você queria, vestindo essas máscaras. O eu forte, você é visto como um gavola, um tolo, um idiota, e o outro, o eu fraco, como um burrico, um cara que, desprezível. Sabe por que que você não consegue atingir esse objetivo? Porque, na verdade, tá faltando um ingrediente que é o principal deles, é a autenticidade. As pessoas te respeitam, não somente pela forma como você trata elas. Tipo assim, eu trato você bem, você me trata bem, estamos bem. Mas, principalmente, pela forma como você se trata. Então, alguém que se trata bem, que se trata com respeito, com amor, com consideração, com imponência, sem precisar vestir uma... Só sendo você mesmo, sem precisar vestir uma máscara, uma carapuça, essa pessoa é digna do respeito alheio. Porque a pessoa é firme, a pessoa é segura, a pessoa sabe o que tá falando. Até pra dizer assim, cara, você tá falando de futebol, eu não entendo nada, eu só assisto o jogo da seleção brasileira. E olhe lá. E aí vocês mudam de assunto. Você não precisa fingir que entende de futebol, pra trocar ideia. Cara, autenticidade é uma coisa que eu ensino no meu curso Clube TDA Ganhação, tem um capítulo lá que eu chamo de honestidade radical. Dentro de tudo que eu explico ali, eu falo um pouco sobre isso. Do tipo assim, cara, não tem nada mais poderoso do que você ser você e somente você. Ponto. Porque isso não te abala. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, você não sabe. Ok, obrigado por me ensinar. E vida que segue. Você dizer que não sabe de um assunto, não te torna burro. Agora, você fingir que entende e o cara perceber isso, aí, meu amigo, aí o cara fica até, o cara até se afasta de você. Esse cara é maluco. Honestidade radical. Você é o que você é, você não é o que você não é, e é isso. Peça ajuda quando precisa, ofereça ajuda quando puder, e seja você, dentro das suas capacidades. É mais ou menos isso, entendeu? Então, a honestidade radical tem um pouco a ver com isso, o que tem muito a ver com a questão da autoestima e do autoconhecimento do TDAH, da auto-percepção, e tudo mais os assuntos que tenham a ver com isso.